Rapaz, vocês vão querer ter ouvido essa conversa aqui. Ah, meu Deus do céu, quase 10 horas. Olha quem chegou. Quase 10 horas. Choveu. Choveu. E ó, hoje já é segunda-feira, viu? Você dormiu três dias. Ninguém tá entendendo o que tá acontecendo. O que é? Hoje é segunda-feira. Hã? Você faz três dias que você tá dormindo. A cara dele. Hoje é sexta-feira. Hoje é segunda. Faz três dias que você tá dormindo. Ah, é? É. Então, macaca é 17. Você pensa que eu esqueço disso? Eu não esqueço. Olha, irmão. Amor. Do time notado. Ó, por aparelho, vem cá. Macaca é 17 aqui no aparelho, vem cá. É. Tá vendo? Diz que a mulherada de hoje em dia também. Ah, ontem de noite. Ah, ontem de noite já choveu. Ah, relâmpago. É, irmão. É, irmão. É, irmão. Galouco, redâmpago, trovão. É, irmão. De lâmpago, trovão. Deixa eu ver como tá essa orelha. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma limpada nela, tá? Pera aí, rapidinho. Tá saindo sangue ainda ali do machucadinho. É isso, vó. Peixe? Peixe. Peixe da cabeça. Olha. Ah, é o peixe de Santos, vó? Que o rapaz de Santos trouxe? É. Ah, é? Ah, deixa eu limpar aqui, peraí. Qual sua churrasqueira sumiu, vó? Aquela velha que eu tinha... Ah, não olhei ainda ali. Ali não olhei. Oxe, tem coisa errada nessa fala aí. As churrasqueiras tão aí, hein? Não, não dá não. Não, não pode. Levou. Infestou. Infestou, vai ver. O infestado dele é nunca mais. Vovô? Eu levo e nunca mais seria. Vovô, tá saindo machucadinho aqui, viu? Ah! Pera aí. Pera aí, tô limpando aqui. Começou a rodear, né? Vem cá. Tomem a cuidar, tem um machucadinho ali, tá? Vem cá. Pronto. Oi, ei, vai. Oi, ei, vai. Que noite, hein? Ele deve estar... Que noite, hein? Que noite, hein? Ontem eu e a Mayara voltando embora, vó? Mas eu tô... Para aí, para aí, para aí. Nós dando risada. Falando assim, meu, quando que nós ia imaginar? Nós tá... Nós foi pro barzinho lá, era o quê? Há sete horas? É. Eu acho que nessa faixa... Há sete horas. Saímos de lá, era nove horas. Eu falava assim, mano, cara, quando que você ia imaginar que você ia num bar com o seu avô, de 85 anos, o velho ia dar show, que deu um show lá onde, que pelo amor de Deus. Não, 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 foi um showzinho bom. Deu um show lá, aprontou, tomou todas... Não, tomou uns dois chopp e mais um golinho de caipirinha. Por isso que ele chegou com a Macaxe? Não, ele... Não, não, ele tomou... Tomou dois chopp e um golinho de caipirinha. Mas ele começou a bater um papo lá com o Marcelo, e começou a falar de música, não sei o que tem e tal, gostou. O velho não queria ir embora, tia. Era nove horas, nós lá no bar, o velho tava todo, todo. Aí começou gente das outras mesas, querer tirar foto com ele. Aí ele já virou um artista, né? Ele ia lá, ó, vem cá, companheiro. Vem cá, companheiro, vem cá, tirar foto. Vem cá, companheiro, você não quer foto? Vem cá, irmãzinha, vem cá. Não. E outra coisa, do lado da mesa dele, não sei o que tava rolando lá, mas uma confraternização lá, mas era só senhoras de 70, 80, 60, mas o que tinha de veinha? As veinha... As veinha ficou doida, mas ficou doida. E a vovô, né? Nossa, o vovô do Brasil! Ai, que lindo! Ela não quis ir, né, tia? Olha lá, ela... A cara dele chegou lá, tá lá. Olha lá, vó. A cara dele, vó. Vem cá, vem cá, vem cá. O que que é isso? Essa gritaria do... Ó, tamo contando aqui... Tamo contando aqui pra vó, que ontem você fez um sucesso lá em Araraquara. Todo mundo queria tirar foto com você. É o Buanese, o Buanese, o Buanese, todo mundo, ó, tirar foto com o Buanese. Rapaz, você não pode sair mais sozinho, não. Tem que sair com segurança. É. É. Não, não, não. Tá pensando o que que ele vai falar. É. O... O Espírito tá voltando pro corpo ali. É. Você gostou de onde? Gostou? Onde foi bom. Foi bom, né? Não sei não, hein? Você é. Não falou com tanta convicção, não, hein? Não convenceu. É. É. Ah, tem alguma coisinha. Ovo. Opa. Olha lá, caramba, tá brudado. É, tem... Uxi. Separando ainda. Ovo, ó. Tava falando pra vó que ontem... Você fez um sucesso lá, medonho. Já falou. Ficou com ciúmes aqui. Ficou assim, ai, meu Deus, se eu perder meu véio... Não mente, sou. Para de bater em mim, ó. Não mente, sou. Ai, ó, vó. A próxima você tem que ir junto, viu? Você... Acho bom, avó é junto. Ó, e eu vou falar pro seu tia. Era nove horas da noite, a avó ligando. Tá tudo bem? Como é que o vovô tá? É. É. Não vou me embora, não. Porque aconteceu alguma coisa. Não, você tava se preocupado. Não, não. O meu medo é que aconteceu alguma coisa. O bicho entrou. Saudade também, não é? Não tem saudade, o que é senhor? Saudade, né? É. Quando existe vida, existe saudade. Existe. Ó. Tô bem arrumada. Tava falando pra avó. Mas fica uns três dias fora. Lá no bar, lá... Lá... Lá no bar, você acostuma? Sim. Teve umas... Umas dez senhoras, né? Que foi lá te abraçar, te dar uns beijos lá. Ai, que delícia. Tava contando pra ela. Ficou num ciúmes. Ó. Tá fazendo download da alma. Falou assim, da próxima vez, não vai sair sozinho, não. Eu vou junto. Falou. Próxima vez, eu vou junto. É. Macaca é dezessete. É mesmo, é verdade. Ai, meu Deus do céu. O vô Nezionante deu show, hein? É. Vovó, esses peixinhos aí não tá bem... Não tá pretinho, não? Não tá pretinho, né? Mas se eu quiser comer, calma se eu quiser. Ah, faz um pra ele, mais ou menos. Não, faz um pra ele. Não precisa? Não. Eu vou comer um peixinho. Deixa um bem fritinho pra ele aí, bem pretinho. É, o dele é o último, porque... Não, ele queima o óleo. Queima o óleo e estraga tudo. Ele estraga. Então, eu vou comer o peixinho. Cuidado, vó. Cuidado. Vovô. Mas ontem, ontem você se divertiu, né? Tá fazendo ao longe da aula, hein? Você gostou? Eu gostei, tá bom. Ó, o rapaz... Chopes, hein? Chopes, Chopes Petra. Chopes bom. É da Cristal, aquele chope. Ah... Chope bom. Gelado, hein? Nossa. Viu? O... Marcelo... Marcelo... Ele convidou você... Pra tocar lá. Você viu o que ele falou? É, tem café. Tá, tá certo. Vai demorar duas semanas. Ele falou... Ele falou pra você ir lá tocar... Dia 30 de setembro, ele falou. Novembro. 30 de novembro. 30 de setembro já foi. É, 30 de novembro pra você tocar lá. E aí eu vou ver com o seu Paulo... Uma outra data... Com o seu Paulo... Pra você ir também. Aí... Falar com o seu Paulo certinho... E vocês vão fazer a primeira apresentação, ó. Vem seu Paulo. Vai ter um problema. O quê? Você vai ligar pra ele... Hã? Se nós vamos lá... De graça. Ah, vai ser de graça? É de graça. Não vai sobrar nada, não. É mesmo? Agora... Deu o santo que a coisa de comer... Onde que era pra nós... O que... Não sei o que... Agora... Vai sobrar... O que nós vamos fazer lá. Deu salgadinho... Olha... É... Deu chopes... Deu tudo, né, vô? Não cobrou um tostão do C. Não cobrou um tostão. Ele falou assim, ó... É o vovô do Brasil. Então, mas... Esse... Comprindo, né? Seu Paulo... Nós não vamos cobrar nada lá. Tá bom. Tá bom. Vou avisar o seu Paulo. Tá bom? Tá certo? Tá certo. Isso aí... Ele que... Fica pra ele lá. Ó. Ó, seu... Seu Paulo... Nós fomos lá no bar do... No bar do homem lá, do Marcelo... Isso. É... Nós tomemos chocos lá... Comemos salgadinho e tudo. Eles não cobraram nada. Então, agora fica chato que a gente chega aí e cobrar. Cobrar o... O que nós vamos fazer lá. Tem que confundir o tudo. 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 Tem que vir aqui... É aqui... E virou aqui. Que vitalizem. Vamos lá, gente. Vamos lá. E daqui vai por nós. Cheiro bom, cheiro de lágrima. Aí, filha, tá liberado. Nossa, cheiro bom. Nossa, que delícia. Ali tem outro litro de garganta, que é álcool perfunhal. Ah, e o rosto também. E o rosto também. Ó. O que, caiu os vídeos ontem? Não, a visualização deles. Ó. Ah, teve um que deu 120 mil, ó. Mas tá pouco, uma 800, dois mil. O ar é ruim. Mas não tem nada de rascunho aqui? Não. E aqueles que ficou 10, 10, 10? Você perdeu tudo, sei lá. Ah. Depois, ou mais tarde, ou amanhã, você explica pro seu foto, agora que eu falo. Nós vamos tocar num bar desse trapaz, mas nós não vamos cobrar nada. Mas não é pro seu foto vir de Ribeirão lá na Araraquara, não é, Caio? É que ele fazia mais no chão, né, em Ribeirão, não é assim? Não, vai ser em... Acho que eu vou ter que ir bem levado. Tem por eu, não sei. Vai ser em Araraquara. Nossa. Senhor Araraquara. E a gente vai, pô? Eu não. Vai sim. Eu não, pô. Você vai, eu não. Vai eu e você lá, tá? A besta de platéia. Você conversa com o seu Paulo. Nossa, Paulo. Nós estamos fazendo trabalho lá. É, platéia. Viu? Quando tá lá no bairro do Ons, lá, tem até um palco lá. O músico vem sempre, pô. E nós não vamos cobrar nada. Tá bom. Explica direitinho pra ele. Mas o homem não chamou você pra cobrar. E aí ele fica sabendo que nós não vamos ganhar nada. Show na faixa. Tá bom. Você bebeu já? Tá certo? Combinado. Beleza. Show na faixa da Tâmara do Palá. Show do Novo... É, show. Vá, bora aí. Dia 30 de novembro. Vai ter fila de senhorinhas lá na porta. Senhora. Dá vontade de comer, viu? É. Mas eu não posso. Eu vou pôr um beijinho. Você não pode me pegar. Um pedacinho, filho. Nem um pedacinho. Não uma esquinha. Nem uma esquinha. Eu vou passar mal depois. E aí eu me ferro. Quer pra passar mal mesmo? Não, eu não posso. Infelizmente. Ih, tá bom. Então, o voanésio saiu pra dar um rolê ontem. Gostou. Aproveitou. Aproveitou ontem. Deu um rolê. Gostou. Show de bola, vovô. Gostou, Nézio. Muito bom.